Por trás de cada narrativa, na elaboração de uma mensagem clara, reportando a verdade, estão homens e mulheres comprometidos com a nossa história. Dia e noite, o tempo todo. O Estado do Tocantins se transforma numa lei mágica. Construindo uma obra que pertence a todos. O pedido de impeachment do presidente da República é sim, é claro! Edificando com notícias a memória da humanidade. A mulher mais famosa do mundo morre tragicamente. O povo de avião atinge a torre sul. A ação de novas eleições diretas do Tocantins. A cidade na Síria é tão complexa. Em nenhum outro momento o mundo esteve tão unido à espera de uma boa notícia. Que chegará através do jornalismo. O que existe no mercado teve 100% de sucesso no tratamento do coronavírus. Uma homenagem da Assembleia Legislativa do Tocantins a todos os jornalistas que são parte da argamassa que molda o principal pilar da democracia. Assembleia Legislativa do Tocantins Cidadania e Desenvolvimento na Casa do Povo Inteira dos местos Caribe Delicido. Comprada göre a comparação cujo cultural transformador Eira a comparação cujo cultural internos